Aê, gurizada! Sejam bem-vindos aí aqui à minha casa. Hoje eu vou te apresentar o meu cockpit, que por acaso fica aqui no meio da sala, né? Eu fiz essa sala quando eu era solteiro ainda, quando eu morava sozinho aqui. Acho que brevemente minha mulher vai tirar ele daqui. Mas essa aqui é a minha sala e esse é o meu cockpit. Eu vou te apresentar como eu montei um cockpit de corrida profissional ao longo aí de vários anos de automobilismo virtual. Eu sou Vitor G, ex-piloto profissional com vitória na Stock Car e ajudo pilotos a vencerem corridas no automobilismo virtual. Então é isso, bora pro vídeo! Seja muito bem-vindo aqui à minha casa. Hoje eu vou te apresentar aqui meu cockpit de corrida profissional. Um cockpit que eu venho montando já há bastante tempo. Vou te mostrar todo o setup, qual o volante, pedal, coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? Se liga só, esse aqui foi um dos principais upgrades que eu tinha feito na minha vida, que era um volante com correia. Aqui tu vê as correias entrando, um volante da Fanatec. E daí depois eu fui, passei pra um direct drive. Eu vim lá do Logitech G25. Então o que eu quero te dizer com isso? Quando tu olha um setup desse aqui, às vezes tu vai pensar, caramba, cara, é o meu sonho, eu nunca vou ter. Mas é importante que tu comece de algum lugar, hein? Então tu pode começar com um Logitech, com alguma coisa mais simples, né? E vai evoluindo ao longo do tempo. Então o que eu fui evoluindo? A primeira coisa que eu fiz foi trocar os meus pedais. Eu coloquei pedais, que são pedais da Pro Racing Simuladores. Hoje eu tenho a versão 2 desses pedais. Pra mim, são os melhores pedais que existem fabricados no Brasil. Eles são fabricados aqui, tu vai ter uma garantia aí com o pessoal da Pro Racing. E se liga só, esses aqui são os pedais, ó. Então, cara, esses pedais aqui, eles são pedais com célula de carga. Diferente dos pedais, por exemplo, do Logitech G923, que são pedais que usam potenciômetro, que é basicamente um sensor que mede quanto tu tá apertando, qual é o curso que tu apertou do pedal. Já esses pedais com célula de carga, eles são pedais que eles medem quanto peso tu tá aplicando no pedal. E é importante que tu veja que ele tem vários elastômeros, que chama, por exemplo, atrás do pedal do freio, e tu pode customizar isso da maneira que tu quiser. Então essa é uma parada muito legal desse tipo de pedal, porque eu gosto de um pedal bem pesado. A Stock Car, que foi a categoria da onde eu vim, onde eu construí a minha carreira, fiquei seis anos na categoria, venci corrida lá na Stock, tem um freio muito duro. Então eu simulo esse tipo de freio aqui no meu cockpit, no meu simulador, certo? Só pra tu entender bem o que que tá acontecendo atrás do pedal ali. Cada pedal tem um amortecedor. Então esse amortecedor, eu vou fazer bastante força, eu aperto e ele volta sem eu fazer força. Isso aqui é uma coisa que influencia bastante, principalmente no pedal do acelerador. O acelerador tu consegue ter bastante controle com isso. Além de elastômeros, que ficam atrás do pedal. Tá vendo que ele é bem macio, ó? Então quando tu aperta ali o freio, tu tá apertando esse elastômero. Tu pode colocar um mais duro, um mais mole, depende do teu gosto. Ele é totalmente customizável, tá? Ali tu tá vendo como eu organizei ele. E os pedais são um upgrade que eu fiz, que eu senti bastante melhora de performance. Eu vim do Logitech G25, passei pra um Fanatec V2, que era um outro tipo de pedal, e depois fui pra esse da Pro Racing e realmente eu fui sentindo diferença de performance. Uma outra coisa que influencia muito na sensação de realidade é a base e o volante, tá? Às vezes tu não vai ter um grande ganho de performance com um volante direct drive, como esse aqui, que é o volante hoje produzido no Brasil, muito top, que ele tem uma controladora que se chama Simil Cube. Se tu olhar aqui, ó, nesse monitor que eu já vou explicar como que funciona isso, tu vai ver escrito ali Simil Cube. A Simil Cube é a controladora. Então esse tipo de volante, ele te dá recurso pra que tu possa customizar a tua experiência. Então, cara, eu já peguei configurações de software que eu olhei e disse assim, caramba, velho, isso aqui não tem como guiar. E eram configurações de Pro Players, caras que são profissionais do simulador. Só que como eu vim do real, eu gosto de deixar o mais parecido possível. Inclusive eu vou deixar, vou fazer um outro vídeo falando sobre essas configurações. Mas esse volante aqui é muito irado. E olha como é importante aqui, ó, ter botões, né, cara? Esse volante é um Pro Racing Fórmula, tá? E essa base é uma base de 20 Nm de força da Pro Racing também. E esse volante em si, né, são duas coisas, né? A base e o volante. Ele tem, ó, esse tipo de regulagem aqui. Então a gente consegue regular balanço de freio, consegue regular quanto de controle de tração, bastante botão pra gente apertar. E ele, cara, realmente é muito forte. Ele é violentasso, tá? Inclusive, pra ele funcionar, tu vai ver aqui, ó, no cantinho tem uma controladora dele ali, ó. Essa aqui é a controladora que tu liga tudo nele ali pra ele funcionar bem. Certo? Então, falando já do volante, falamos já do pedal, eles vão ter que entrarem em algum lugar. no caso aqui, um cockpit. E o meu mais recente upgrade foi esse cockpit aqui da Xtreme Sim Racing. Que ele é um cockpit, cara, de alumínio. Tu vê aqui, ó, o acabamento dele é muito, muito bom, muito bonito. Principalmente, ele é muito firme, né? Muito rígido. Tu vê que eu tento balançar ele aqui, ó, cara, e ele não se mexe, tá? Isso é uma coisa muito importante pra esse tipo de volante, que é um volante muito forte. O meu antigo, cara, também da Xtreme Sim Racing, o cockpit, que foi o meu primeiro ali, fazia acho que uns oito anos que eu tinha, ele aguentava o volante. Só que eu sentia ele torcer um pouco, saca? E a gente não pode ter nenhum tipo de torção. Sabe por quê? A gente, quando chega num nível que cada meio décimo conta muito, qualquer folga que tu tenha te atrapalha. Tu não sabe o que que tá vindo do jogo ou o que que tá vindo da folga que tem ali no teu equipamento. Por exemplo, eu tinha uma folguinha no suporte de freio, que esse aqui agora, esse cockpit, não tem zero folga, né? Ele é super rígido. Só que imagina quando tu tá tentando modular o freio, pisando ali 80% de pressão de freio e vem tirando aos pouquinhos ali. Cara, tu precisa ter uma coisa bem rígida. Senão, tu tem sempre uma diferença, uma alteração na tua freada a cada vez que tu vai frear o que não é o ideal. Certo? Então, esse cockpit aqui é muito legal. O banco dele, cara, é um banco bem de corrida, bem racing assim, né? Eu coloquei um suportezinho aqui até pra lombar, pra ter mais um apoio na lombar. Eu acho uma coisa bem importante. Um banco super confortável. E daí, eu vou mostrar aqui alguns outros periféricos que eu tenho aqui. Os monitores, eu vou te falar uma coisa. Eu me arrependi de não ter colocado antes três monitores, cara. Eu fiquei andando com uma TV durante muitos anos, cara. E quando eu coloquei três monitores, foi uma loucura. Porque tu tá vendo aqui, ó, se tu olha pro carro, cara, o carro tá tipo assim, tu vê no tamanho, na proporção real das coisas. Quando tem um carro na tua frente, tu vê o carro na proporção real. Isso é muito louco. A proporção vira um pra um, assim, né? Bom, os monitores, eu acabei daí escolhendo monitores curvos, tá? Curvos da AOC. O que que é importante? Eu escolhi monitores de 32 polegadas. Por que isso? Eu acho que fica legal pra que tu consiga ter um campo de visão grande, tá? E ele não fica grande demais ao ponto que tu não consegue aproximar ele do teu olho. Se liga só, cara, a distância aqui do meu olho é praticamente de um braço aqui eu tô encostando no monitor, ó. Se tu pega um monitor muito grande, maior que 32 polegadas, tu vai ter que distanciar ele do teu olho, porque senão fica estranho. Eu já testei e não tem como. Agora, também tu pode utilizar monitores de 27 polegadas. Um monitor de 27 polegadas tu consegue aproximar ainda um pouquinho mais e dá um efeito muito parecido. Então, o que eu te indico é ficar entre 27 ou 32 polegadas. No caso aqui, 32 polegadas curvos com 144 Hz de taxa de atualização. cara, hoje tem monitores de 240 Hz. De repente, alguma empresa aí que tá vendo esse vídeo se interessa, já temos aí, ó, um próximo upgrade pra fazer no cockpit aqui, tá? E eu comecei a sentir a necessidade de usar um quarto monitor. Daí eu coloquei aqui um quarto monitor da Asus, que ele é bem simples, ele tem uma, ele é full HD, não é nem tipo super resolução, e ele simplesmente tá aqui pra me dar um suporte. Eu que faço lives, por exemplo, eu deixo aqui em cima toda a parte de live, chat, né, pra conversar com a galera. Então, tu tá vendo aqui, bem dizer, os bastidores ali de como a coisa acontece. Falando em live, tu vai perceber também aqui essa Logitech Bril 4K, eu coloquei ela aqui num velcro, né, que facilita pra mim tirar e colocar, porque algumas vezes eu uso também pra fazer videoconferência ali no outro computador, reunião de questões de patrocínio e tudo mais. Então, isso é bem importante. E eu também uso uma outra Logitech Bril que tem 4K de resolução, que é a câmera que me ajuda a filmar os monitores, dá uma impressão bem imersiva, assim, de como é pilotar aí nesse cockpit. Outra coisa aqui foi esse Bezel Free Kit aqui, que na verdade é um baita do enjambi que eu fiz, tá? Isso aqui é uma espátula de fazer rejunte, sabe? Que usa pra fazer rejunte, né? Então, cara, essa película aqui eu consegui de graça, literalmente, eu tenho um vídeo que eu vou deixar no fim aí na descrição do vídeo que mostra exatamente qual foi a saga aí até ter essa versão final aqui que tu tá vendo. Bom, aqui eu tenho também um microfone que é um Blue Yet X, que é um microfone Blue Yet, é uma marca da Logitech também, né? E ele, cara, é muito top, ele liga no próprio USB do computador e fica bem legal. Aqui tu tá vendo também algum softbox, que é umas paradas que eu uso aí pra iluminar bem os vídeos que vocês veem, pra ficar mais bonito, né? Ali no vídeo, né? Então, o que mais temos pra mostrar? Beleza. E aqui, ó, tu pode ver esse suporte do monitor aqui, ó, ele mexe o monitor, tem uma facilidade em ajustar ele, é um suporte da Xtreme Sim Racing também, que é muito legal pra tu conseguir regular bem os três monitores. não é fácil alinhar eles, precisa ter um bom suporte pra que tu consiga fazer isso, certo? Os meus fones aqui são os fones wireless Pro X da Logitech. São fones muito bons, eu sempre te aconselho fones sem fio pra tu utilizar no simulador, porque daí tu fica um pouco mais solto, né? Não tem um fio atrapalhando quando tu tá pilotando ali e tudo mais, tá? Aqui, ó, tu pode ver, mostra rapidamente, só rapidamente, aqui vamos mostrar essa fiarada, ó. Essa fiarada aqui é uma vergonha, né? O Cable Management aqui, a galera vai à loucura. Comenta aqui embaixo desse vídeo se o teu Cable Management aí tá bonito ou tá meio parecido com o meu aqui. Pô, eu tô tentando pegar um cara aí que vai me ajudar com isso, mas ele não me atende. Mas vamos arrumar isso aí, logo logo. E aqui, ó, tu vai ver a minha máquina, né? O meu computador. O principal dele aí é uma placa de vídeo, uma RTX 3080. Ele tem um processador também que é bem forte, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui. Eu recentemente saí da Intel, tava com uns bugs e fui pra um Ryzen 7 5700X e as outras coisas que tem aqui nesse computador eu vou deixar na descrição do vídeo pra que tu possa ver direitinho toda a configuração desse computador que é bem empurrada e mesmo assim algumas vezes quando eu faço stream eu sinto algumas travadinhas. Então, pra fazer stream ele é bem pegado. Agora, quando eu jogo sem streamar fica top, eu consigo usar tudo no nível alto aí de imagem, resolução e tudo mais. E uma coisa, cara, que quando tu usa três monitores tu vai perceber uma necessidade é isso aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, um tecido, né, que ele serve, cara, pra que tu não fique enxergando a parede, principalmente porque a minha parede aqui é meio clara. Se tu tá guiando e embaixo tem uma parede ali, tu fica meio mareado, assim, sabe? Fica meio, às vezes, meio enjoado. Então, isso dá uma sensação de imersão maior porque parece que tu tá realmente dentro do carro e outra que não atrapalha aí quando tu tá pilotando e disputando posição. Bom, já que estamos falando em setup, essa aqui é uma luva que eu tô utilizando aí atualmente, que é uma luva da Spark, o Gaming, que eu consigo mexer no celular com ela com bastante facilidade. ela é uma Hypergrip, então, ela é bem legal. E aqui, ó, tu pode ver uma meia também da Spark. Então, essa meia, ela tem essa parada aqui, ó, que é de plástico aqui, ó, uma coisa dura de silicone aqui, que tu consegue botar bastante pressão no pedal do freio sem ficar desconfortável. Esse aqui, ó, é um no-break que eu utilizo, então, tudo tá ligado nele. Ele tem 2.000 VA, que chama, né, que dá conta aqui de todo esse equipamento. Ele é um One-Up Nitro, só que eu vou te dar real. Ele, um ano e pouquinho de uso, logo depois que saiu da garantia, as baterias foram pro pau e ele não funcionava mais. Então, recentemente, eu fiz um, uma manutenção nele aí, gastei quase 500 reais pra trocar as baterias e tudo mais. E não sei se isso não é uma coisa normal também, comenta aqui embaixo se tu já teve algum problema assim, mas agora, pelo jeito, tá funcionando bem. O próximo upgrade que eu quero fazer são os suportes aqui, né? Esse cockpit de alumínio da Xtreme Sim Racing, ele é um lançamento, ele tá indo pro mercado agora, na data desse vídeo aqui, e eu agora quero botar um suporte melhor, porque ele tá num carrom aqui, o carrom é o suporte do mouse, tem um puf, aqui é o meu suporte de teclado aqui, basicamente, isso é uma coisa que eu quero ajustar aí em breve, quando saírem já os equipamentos novos aqui da Xtreme Sim Racing. E aqui eu tô numa outra área da casa, que futuramente eu acredito que vai ser aqui a sala do simulador. Hoje é o quarto aqui que eu uso pra fazer meditação, é um quarto que... é o quarto dos gatos aqui também, né? Mas, futuramente, eu acredito que a gente vai vir pra cá, até porque é bom, vai ser bom pras lives aí e pra tudo mais. Vamos ver como é que vai ser. Bom, então, esse é o meu cockpit, espero que tu tenha gostado de conhecer ele, como foi a história da onda dele, e eu te convido pra se inscrever no canal se tu assistiu o vídeo até aqui, porque eu não só faço corridas online, como também passo dicas de pilotagem pra pilotos conseguirem vencer corridas no automobilismo virtual, né? Eu trabalho já há dois anos como consultor de pilotagem do Felipe Massa na Stock Car, então, além de pilotar, esse é um trabalho que eu gosto muito de fazer, gosto muito de ver aí pilotos tendo resultados na pista. Então é isso, eu vou deixar aqui do lado um vídeo onde eu ensino fazer essa bezel free aqui, né? Pra esconder a borda dos monitores e aqui do outro lado eu vou deixar um review aqui de outros equipamentos. Beleza? É isso aí, até a próxima. Fui!